Apertem os cintos que é hora da refeição. Bem-vindos ao Dinner in the Sky, jantar no céu, um restaurante itinerante que já passou por mais de 40 países e recentemente esteve no porto da cidade de Antuérpia, na Bélgica. Exatamente, o evento possibilita uma refeição nas alturas, com os clientes pendurados a 50 metros do chão. É incrível, o melhor jantar. É uma experiência bacana, comida boa, pessoas legais. Bom, mas antes do jantar chegar nas nuvens, existe uma longa preparação. Três horas antes são feitos os retoques finais. Tudo tem que estar perfeito e o nível de estresse da equipe aumenta. Mas, para o criador do conceito, está tudo tranquilo. Treze anos atrás, quando tive a ideia, não encontrei ninguém que dissesse, nossa, que legal, vai fundo. Todo mundo dizia, você está louco? Nunca vai funcionar, nunca será possível. E esse foi o maior desafio. Até que um dia inauguramos o restaurante. Nunca imaginei que isso aconteceria. Levou mais dois anos para ficar claro que realmente tínhamos criado um negócio. E que ideia de negócio? Seja em pleno cenário urbano no coração de Londres, na paisagem pitoresca do Líbano ou com vista para o mar. O Dinner in the Sky já esteve em diversos países, inclusive no Brasil. Para comemorar o décimo aniversário do restaurante, em 2016, o jantar foi servido ao mesmo tempo para dez mesas em Bruxelas, na Bélgica, onde tudo começou. Desta vez, o porto de Antuérpia serve de pano de fundo. Os convidados estão prontos para decolar. Não há motivo para ter medo. Qualquer coisa eu tomo uns coquitais e fico bem. Me sinto seguro, estou bem preso. Não tenho medo de cair. Sete toneladas são içadas por 16 cordas de aço. O único inconveniente é que, para ir ao banheiro, é preciso avisar o garçom e voltar ao chão. Nada muito discreto. Esse é o primeiro jantar no céu de um dos melhores chefes da Bélgica, Olivier de Wink, que não esconde o medo de altura. Eu tenho medo de altura. Até mesmo na hora de subir escadas, fico com medo. É um desafio, mas eu gosto. Aqui temos contato direto com o cliente. Eles fazem perguntas, a gente conversa, é muito bom. A refeição é preparada antes e é apenas aquecida e servida nas alturas. Será que os convidados prestam atenção no que estão comendo com uma vista espetacular dessas? Eu aprecio bastante a paisagem. Faço isso já há seis, sete anos. Estou acostumado. Mas é a primeira vez na Antuérpia. Essa paisagem é nova para mim. Não dá para competir com esta vista. Mas não está competindo com a vista. Eu acho que não podemos competir com a vista. Para conseguir um dos 22 lugares à mesa, é preciso reservar com cerca de seis semanas de antecedência e fazer um depósito de 285 euros na hora da reserva. Será que vale a pena? Sim, definitivamente vale a pena. Você tem que fazer pelo menos uma vez. E se tiver dinheiro suficiente, duas vezes. As mesas são içadas até cinco vezes por dia. Uma experiência inusitada que atrai muita gente. Depois que você tem a locação, o resto funciona sozinho. Os chefes de cozinha gostam da ideia, então é fácil. É claro que depois você tem que conseguir vender os lugares da mesa. Mas se você consegue um lugar legal, as pessoas vêm. É meio que um sonho delas. Há 11 anos, quando Dinner in the Sky saiu do papel, a revista Forbes o classificou entre os dez restaurantes mais extraordinários do mundo. Agora chegou a sobremesa. Parece boa. A vista é maravilhosa. Antuérpia é uma bela cidade. Uma delícia e uma vista incrível. Uma experiência gastronômica inusitada e, literalmente, nas alturas.